Você conhece essa expressão que está aqui na tela? To run like clockwork Vou te dar um exemplo Agora eu vou traduzir pra você Vamos garantir que tudo corra conforme o planejado Então, to run like clockwork seria correr conforme o planejado Já conhecia essa expressão? Lembre-se de seguir nossa página, curtir esse post e mandar aí pros seus amigos Thank you